Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo para você todas as novidades do décimo dia do evento Foot Birthday e também as novidades da nossa conta rumo ao time dos sonhos. Começo aí compartilhando com você algumas boas notícias como você pode ver aí na tela. Tem muita coisa interessante nesse vídeo. Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações. Se você gostar do nosso conteúdo, mano, deixa aquele joinha para fortalecer porque ajuda demais, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, galera, o pessoal que seguiu as nossas dicas de trade conseguiu lucrar bastante e ainda vai lucrar no decorrer do dia e talvez até nos próximos dias também. Por quê? A EA mandou alguns DMEs que valorizaram alguns jogadores e vários desses jogadores foram jogadores que a gente passou aqui no canal no YouTube quando a gente estava fazendo live e também, ou melhor, principalmente lá no grupo do Foot Trade Milionário. Então, vai dar para a gente fazer uma grana muito boa. Deixa eu pegar aqui o meu controle. Eu vou mostrar para vocês aqui. Basicamente, o que a gente tinha para vender era Saúl, né? E basicamente, o que a gente vendeu aqui foi Saúl, tá? Ah, vendeu o Bruno Fernandes também. Bem, o que a gente pode levar em consideração aqui? Nós saímos ontem, o vídeo que eu gravei ontem, nós tínhamos 2 milhões de coins no nosso caixa. Temos agora 2.777.000. Estamos em busca do Gullet. Vamos em busca do Gullet. Será que até a próxima WL a gente vai conseguir trazer o Gullet? Bom, não sei, mas tudo pode acontecer. Vou limpar aqui. Já vendeu mais, né? Já vendeu bastante ali. Ainda vai vender bastante coisa no decorrer do dia. Não vamos ficar muito presos ali, porque senão o vídeo vai ficar muito atrapalhado, né? Bom, aqui o que eu tinha para listar aqui eu já listei. Já está de boa. Vamos falar sobre os DMEs, né? Por que que vendeu esse tanto de cartas ali? Porque não estava muito bom para vender. Deixa eu minimizar a minha tela aqui, a minha tela do console. E eu vou direto no Footbin. Beleza, galera. Direto aqui no Footbin, vamos olhar o que nós temos de DMEs ativos, né? O que veio hoje. Já tínhamos uma movimentação no mercado para que ele subisse, devido aí ao fato dessa seleção, desse segundo time do futebol, ser ruim. E eu conversei com o pessoal do grupo do Foottrade Milionário e falei para eles, galera, ó, essa seleção ela não é muito boa. É uma seleção muito boa. Então, a EA pode mandar sim uma garantia Foot Birthday. Ela mandou uma garantia um pouco diferente aqui. Você pode ganhar algumas coisas, né? Parece que ou é um Foot Birthday do time 1. Legal! Se é do time 1, galera, top, show de bola. Só que aí pode ser um Mutante ou um Transferências de Verão. Aí ficou ruim, tá? Porque se fosse só garantia do time 1, seria GG, seria fácil demais, tá? Mas, enfim, é um DME que a galera vai fazer, infelizmente, tá? As pessoas que fazem DME, elas não conseguem ser seletivas. Para a infelicidade deles, eles vão fazer. E para a nossa sorte, eles vão fazer. Então, é esse DME aqui. Vou abrir ele. Temos aqui um DME de garantia 84+, Mas, eu acho que esse DME vale muito a pena ser feito. Pelo menos olhando de relance, assim. A gente vai analisar depois. E temos aqui um Rodrigo. Vamos ver se esse Rodrigo se vale a pena. Vamos começar pelo Rodrigo. Vou fazer aqui uma rápida análise da carta dele, tá? São dois DMEs. Cara, são dois DMEs muito caros, muito caros mesmo. Deixa eu ver o que que pede aqui. Pede ali o overall 85 e o informe. E depois pede ali o overall 86. Caralho, muito caro. Para uma carta 86, cara, passa longe dessa carta, velho. Não vale a pena. Nem se... Cara, impossível. Nem se ele fosse um Deus, não compensaria, tá? Passa longe disso daí. Pelo amor de Deus, reserva as suas coins. Tá? Preserva as suas coins. Vamos ver aqui o FUT16. O FUT16, ó. Mais uma vez, galera. Mais uma vez. Quem faz comigo o trade massivo, tá ligado? Que dá muito bom. Olha só. Passando, pedindo ali o overall 80. Raro, precisa ser 5. Mas o restante ali tá de boa. Então, sim. Vamos ver aqui. Pegar o primeiro DME só pra gente ter uma noção. É, a galera teve que colocar um overall um pouquinho maior, né? Essa carta aqui do Betino aqui, com certeza, tá mais cara, né? Ela não vai tá só isso, não. Porque você vai entregar um elenco 80 e vai te dar um 84. Mas vale muito a pena fazer. Pega os inegociáveis que você tem no time aí e te buia nesse DME. Bacana? Vamos finalizar aqui os DMEs, olhando o nosso querido DME do FUT, para ter garantia daqueles pacotes estranhos lá. Confesso que eu nunca vi, eu nunca vi aquilo, isso daqui. Ou é uma garantia FUTBURDAY, aí é uma garantia mutante, ou pode vir um upgrade de verão, de inverno, um upgrade de inverno. Nossa, esse cara aqui também. É um DME caro, galera. É um DME muito caro. Confesso pra vocês, é um DME muito caro. Eu não vou fazer, tá? Não recomendo você fazer. Recomendo você olhar no seu time agora o que você tem pra vender. Beleza? Pra vender. Olha no seu time aí o que você tem pra vender. Vamos falar aqui da nossa conta, o que a gente tem feito. Squad Battles, falta aqui pouquíssima coisa pra gente poder chegar no Elite 1. O Elite 1 são 45 mil pontos. Eu vou fazer 48 pra poder garantir, porque eu tenho alguns desafios pra fazer. Joguei a WL, fiz alguns jogos da WL. Estou um pouco feliz e simultaneamente frustrado, porque eu perdi alguns jogos e alguns jogos bobos, tá? Então temos ali 9 barra 4. Então são 9 vitórias, 4 derrotas. Dessas 4 derrotas, galera, não teve nenhuma que foi massacrante. Que foi assim, pô, uma diferença de placar absurda. Não. O jogo foi decidido nos detalhes. Às vezes o cara tinha um time melhor do que o meu. Às vezes o cara tinha uma gameplay melhor do que a minha. E isso, cara, eu acho que é o mais importante você assumir, porque tem sim muitas pessoas que jogam muito melhor do que a gente. E às vezes a gente se frustra por não vencer. Mas a gente tem que conseguir enxergar isso, tá bom? Uma coisa muito importante, eu estou gravando todos, todos, absolutamente todos os jogos dessa WL pra trazer aqueles melhores, piores momentos da WL em um vídeo durante a semana pra gente, tá bom? E eu ainda vou decidir, dependendo do tamanho do vídeo, se eu faço uma, duas, três, três partes. Eu acho que seria o máximo. Mas assim, estou muito contente com a evolução da gameplay, principalmente na defesa. Na defesa, eu cometi alguns erros que conseguimos identificar e conseguimos evoluir isso daí, tá bom? Trade, de ontem pra hoje eu não comprei absolutamente nada. Como eu disse, passei algumas dicas pra galera, tanto aqui no canal, quanto lá no grupo do Trade Milionário. Mas o meu foco agora é liquidar o meu caixa, vender o que eu tenho ali e fazer uma grana em cima disso, tá bom? Então, pelo fato de ter jogado alguns jogos da WL, pegamos aqui algumas recompensas. Todos os dias, acho que nos últimos três dias, a EA tem mandado de recompensas automaticamente. Eu não sei se isso tem a ver com algum objetivo que a gente concluiu e não pegou. Realmente não sei, sinceramente não sei. Completamos aqui o Semana Prata 4, que é só da XP. Vamos ver aqui nos nossos garotos aqui. Agora eu tenho que ficar atento, tá? Quanto ao Bacayoko e o Córdoba, porque se você vacilar, cara, no decorrer das semanas, dependendo do que você tiver pra fazer, você não consegue fazer os desafios e acaba perdendo essa oportunidade, tá bom? Pegamos aqui, temos um. Temos do nível 23. Que porra, é um pacote ouro Prime. Não é grande coisa, mas já ajuda. Faltando aqui apenas uma página, né? Pra gente poder... Faltando aqui apenas uma... É, uma página pra gente poder chegar aqui. É, acredito que eu vou pegar o carrasco pra poder completar ali no meu time da La Liga. No time de inegociáveis da La Liga. Eu acho que vai dar bom esse carrasco. E até mesmo pelo ritmo dele, é... Pra ponta ali, cara. Acho que é o melhor a ser feito. Porque nesse FIFA não tem jeito, irmão. Querendo ou não, o jogador que tem mais pace acaba levando maior vantagem. São duas vantagens que eu acho desse FIFA. São dois atributos, né? Que fazem muita diferença. O físico e o pace. Faz muita, muita diferença, beleza? Então, assim, vamos olhar aqui. Vamos ver como que está o nosso lucro de transferência, tá? Pra gente poder até analisar amanhã. Eu tenho 1.218 jogadores aqui. A maioria deles inegociáveis. Pra fazer de eu algo do tipo. Tá, vamos lá. Vamos ao que interessa. Que vai estar dando pra vocês verem aí. Ok. Chegamos aos 14.257.000 coins em lucro de transferência. Será? Será? Que até amanhã a gente consegue chegar aos 15 milhões? Seria mítico. A capa do vídeo de amanhã seria chegamos aos 15 milhões. Cara, eu acho que seria muito legal porque no FIFA 19 eu fiquei cravado nos 13 mil. Tive alguns problemas. Fiz algumas coisas erradas. E porra, você já chegar a 15 milhões no FIFA 20. Ainda faltando muita coisa pra acontecer. Seria god demais, beleza? Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer aí rumo ao time dos sonhos. Deixa eu mudar o placar aqui. Eu quero ver por semana. Lucro de transferência. Eu quero ver amigo. Aí, no caso, vai contar o meu. Ah, velho. Vai se fuder, mano. Já zerou. Zerou de ontem pra hoje, né? Que merda, cara. Eu queria ver o lucro da semana. Vacilei, vacilei. Na verdade, eu tinha que ter olhado no vídeo de ontem, né? Galera, me cobra. Se eu esquecer de olhar o lucro de transferência, me cobra nos comentários. Por quê? Não importa se eu ganhei muitas ou poucas coins. Ou se eu não ganhei nada, galera. O importante é a gente policiar isso. Pra quê? Pra gente saber, pô, estamos indo bem no trade? Show de bola. Lázaro, não estamos indo bem no trade. Precisamos corrigir alguma coisa. E qual que é essa alguma coisa? Não sei. Talvez seja fazer melhores investimentos. Talvez seja fazer trades mais rápidos. Talvez seja parar de fazer DMEs ou algo do tipo, beleza? Isso daí é importante a gente monitorar. Agora, vamos voltar para o FUTBIN. Só pra gente poder finalizar o vídeo falando sobre o mercado e passando ali algumas dicas de trade pra você, beleza? Vamos aqui na lista de bons e baratos. Galera, a internet caiu. Caramba, viado. Mano, a internet caiu. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas a internet caiu. Porra! Será que vai voltar rapidão? Ou será que vai me trollar? Eu acho que vai me trollar. Tô achando que vai me trollar. Bom, não tem problema. Não tem problema. Eu vou deixar nessa tela aqui pra não ficar com a tela de descrição. Então, se voltar, eu faço alguma coisa ali. Mas, né, quem faz ao vivo tem esse problema aí. Muito importante vocês entenderem o seguinte. O que nós temos agora no mercado? Nós tivemos DMEs pra jogadores 80. Tivemos ali DMEs pra jogadores 86. Então, essa é a faixa do mercado que mais vai estar alta agora. Ok? Infelizmente, não tem o que fazer. Tem o que fazer. Eu não aconselho você comprar 85 mais. 85 mais eu não aconselho. 84, eu aconselho você comprar abaixo de 3.500 coins. Por quê? DMEs que pedem 85 fazem subir tanto 84 quanto 86. Então, você tem que analisar o mercado pra ver se vale a pena você correr esse risco agora. Ok? Então, assim, sobra o quê? O que que sobra? Sobra o trade com jogadores ouro não raro. Por quê? Como é um volume muito grande no mercado, querendo ou não, acaba passando algumas cartas despercebidas. Então, dá uma analisada no preço. Filtra aí umas 5 cartas. Eu não vou falar nenhuma pra você não ficar preso nessas cartas, mas filtra 5. Analisa o preço do compre já. Compre já. E depois, analisa o que você consegue fazer pegando essas cartas do lance. Então, tenta ganhar de 500 a 1.000 coins em cima de cada carta e aí você consegue fazer um trade passivo. No momento, é o que eu consigo enxergar com menos, menos probabilidade de você correr risco. Ok? Passou esses DMEs, né? Se não me engano, esse do futebol verde aí, são quanto tempo? É quanto tempo? Vai mostrar aqui, né? Não vai mostrar. Ah, a internet voltou. Voltou, galera. Voltou. A internet voltou. Ou me enganou? Voltou, voltou. Boa, garoto. Pise que estava passando por 2.300 contas e já subiu. Então, assim, já subiu bastante, bastante coisa, tá? Peraí, deixa eu mostrar aqui. Eu ia falar o seguinte. Passando essa fase desses DMEs que a EA soltou, que vai durar aí, tipo, de dois a três dias. Mano, dá uma olhada, dá uma olhada sempre que lançar na seleção da semana Moments. Por quê? Tem muitas cartas que passam aí a preço de carte. Por exemplo, aqui, ó, o Mi, o Paulsen estava muito barato esses dias. O que mais aqui? Tem um aqui, ó, o Rubner. Você viu, eu vendi Rubner ali por 1.200 e comprei por 1.200. Então, assim, fica atento porque, às vezes, a galera quer lucrar 5k por carta. E o trade que tem funcionado nesse FIFA, e eu começo a me atentar para isso, não é esse mais. Não é esse mais. O trade que funciona agora é você ganhar 1.000, 2.000, no máximo 3.000 coins por carta, vender rápido e já ir para o próximo. Beleza? Então, eu acho que isso daí é a melhor estratégia a ser feito. Fica muito atento a isso daí. Lembrando que hoje tem premiação do Square Battles. Vai ser às 20 horas, horário de Brasília. Então, às 21 horas, horário de Brasília, vai ser o melhor momento para você comprar 83 a preço de descarte. Ouro não raro ali por 600 coins. Como a EA está mandando muito DME pedindo ouro não raro, toma cuidado porque você pode não achar ouro não raro tão barato assim, tá? Então, fica atento quanto a isso daí. Talvez vale a pena você fazer, gastar um pouquinho a mais, fazer um investimento um pouquinho maior, ok? Não prometo, não prometo, mas eu vou tentar trazer uma live às 21 horas, fazendo trade com vocês ao vivo. Fazendo trade não, né? Aliás, fazendo investimentos ao vivo para a gente poder vender no decorrer da semana, beleza? Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau, fui!